Terminámos o último vídeo a analisar este circuito com estes anéis. Foi a novidade introduzida no circuito, a que chamámos comutador, na qual esta parte está ligada à espira que roda, é o comutador. E estas são as escovas. Podem imaginá-las, podem representá-las como borrachas retangulares que estão sempre em contacto com os anéis. Quase como que as borrachas dos, como é que se chamam? Como é que se chamam aqueles carros dos parques de diversão? Os carrinhos de choque. Nos carrinhos de choque há uma espécie de mastro na parte traseira. Vou desenhar para nos divertirmos um pouco. Vamos considerar que este é um carrinho de choque. Parece um pouco um sapato. Estão vocês a conduzir o carrinho. E têm este mastro. No topo do mastro vão ver umas borrachas que estão constantemente a tocar na parte de cima. Podem visualizar isto como sendo o mesmo tipo de borrachas do circuito. E que permite que uma corrente elétrica constante circule através da parte superior da estrutura. Não sei qual o sentido, mas permite que a corrente atravesse a parte de cima. E o carrinho está em contacto com o chão para permitir que a corrente possa fluir até ao chão. Isto para que os carrinhos possam ser alimentados através do teto e não necessitem de transportar uma bateria com eles. O que, aliás, seria um desperdício de energia e poderia até constituir um perigo para a saúde e um risco de segurança, etc. Ora, estas borrachas nos carrinhos de choque podem não ser assim tão diferentes das borrachas que estão a tocar nos computadores aqui. Apenas um pouco de terminologia. E não custa nada agora introduzirmos algumas noções do funcionamento dos carrinhos de choque. Podia tê-lo feito mais cedo quando estávamos a aprender sobre um momento linear e outros conceitos. Mas o que estava a acontecer aqui? Recordando o vídeo inicial, o sentido da corrente era para baixo, assim. E, utilizando a regra da mão direita, no produto vetorial conseguem saber que o sentido da força por a ação do campo magnético vai ser para trás do plano, no lado esquerdo da espira, e para a frente do plano, na parte direita. O que origina um momento que provoca a rotação, assim, da espira. Do lado direito, é como se saísse do ecrã. No lado esquerdo, entra no plano ou no ecrã. Até ao ponto em que rodaram 90 graus e agora estão a ver este lado aqui, vou representar noutra cor para que possam ver. Este lado é este, no topo. E este lado está por trás, por trás do plano. Este lado agora está acima do plano. Se esta distância é R, este lado agora está R unidades acima do ecrã. E eu disse que, idealmente, o comutador perde o contacto com as couvas neste ponto, certo? Elas saem um pouco do plano e, na realidade, na vertical, perdem o contacto com o comutador. Neste momento, não existe corrente a atravessar o circuito, o que permite poupar um pouco de energia. E o momento angular faz com que este aparelho continue a rodar até ao ponto em que a espira irá estar nesta posição. Eu sei que estou sempre a mudar as cores. Mas este circuito irá agora ficar algo parecido com... Irá ficar... Ok. Este é positivo. Este é negativo. A corrente flui neste sentido. Consideramos agora que o comutador está novamente em contacto com as couvas. Vou dar as mesmas cores a este esquema. E este lado é desta cor. Então, este lado... Aqui é quando estamos a ver de frente. É quando esta parte está para a frente do plano, acima do ecrã. Aqui rodamos 180 graus e este lado está aqui, certo? E se este lado... Vou escolher uma cor adequada. Este lado é verde. Agora este lado... Tudo isto rodou 180 graus. E agora algo interessante acontece. Lembrem-se. Antes de termos colocado este comutador e o resto, se o circuito rodasse, a corrente... Antes, seu comutador, a corrente aqui circulava. Circulava para cima, para baixo aqui e para cima aqui. E antes do comutador, o sentido da corrente era para baixo aqui e para cima aqui. Os sentidos invertiam, pelo que este circuito não iria rodar completamente. Estaria constantemente a inverter o sentido, certo? O que poderia ser útil para... Por exemplo, eu não sei... Se quiser inverter coisas. Mas no caso de um motor, não serve. O que acontece aqui? Agora, este lado... De repente, este lado... Em vez de estar ligado a este anel, está ligado a este. E este lado verde está agora ligado a este anel. Então, algo interessante acontece. Agora, a corrente no lado esquerdo continua a ter o sentido para baixo. E a corrente no lado direito continua a seguir para cima. Ou seja, estamos novamente nesta configuração. O que aconteceu é que os lados deste circuito inverteram. A parte da castanha está agora do lado esquerdo. E a parte verde está do lado direito. O que isto permite é que continua a existir um momento resultante que faz com que o circuito continue a rodar neste sentido. Se utilizar a regra da mão direita, o sentido da corrente aqui é para baixo. Se o sentido do campo magnético é para a esquerda, a força magnética será para trás do plano aqui e para a frente do plano aqui. Pelo que podemos continuar indefinidamente e resolvemos o nosso outro problema. Não vamos torcer estes fios aqui. Agora, utilizando o computador, criámos basicamente um motor elétrico. Lembrem-se, eu desenhei esta pequena coisa que pode ser o eixo que faz rodar umas rodas ou qualquer coisa assim. Portanto, se existir um campo magnético constante e utilizarmos um computador, o qual, assim que é atingida aquela posição, corta a corrente e depois, quando o circuito é desviado um pouco dessa posição, um pouco mais de rodar 90 graus, inverte o sentido da corrente. De tal forma que, no lado esquerdo da espira, a corrente flui sempre para baixo e, no lado direito, o sentido da corrente é para cima. Pelo que, o momento resultante vai estar sempre a provocar uma rotação no mesmo sentido. Vai fazer girar esta espira para trás do plano no lado esquerdo e para fora do plano no lado direito. Para a frente do plano no lado direito e para trás do plano no lado esquerdo. E agora podem fazer girar uma roda. Podem criar um carro elétrico. Isto é, na verdade, o princípio básico de desenvolvimento de um motor elétrico. A maior parte? Bom, na verdade, poderiam fazer de outra forma. não precisam de utilizar um computador. O método que podiam ter utilizado, por exemplo, podiam ter o campo magnético a atuar até esta posição, a partir da qual o campo deixava de atuar. E talvez esperem que rode 180 graus para que o campo magnético volte outra vez a atuar. É uma outra forma, a qual talvez não seja tão eficiente, uma vez que, durante metade do ciclo, não há campo magnético. E podem também trocar o sentido do campo magnético. Outra forma, não precisam de utilizar um computador. Podem utilizar outro aparelho para inverter o sentido do campo magnético. Mas a que vimos é talvez a forma mais simples. E espero que vos dê uma ideia de como podemos criar o motor elétrico. E depois podemos jogar e criar algumas inovações. Mas todos os motores elétricos derivam daquilo que aprenderam hoje. Não é engraçado aprender algo que nos pode ser útil? Até ao próximo vídeo.